De que forma a pandemia e o isolamento social podem interferir no consumo de substâncias psicoativas, mesmo em casa? Bem, boa noite, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os colegas e com o público. Inicialmente, a questão é a gente diferenciar os usuários, sem a menor dúvida, o usuário não dependente tem um padrão de consumo e diante do isolamento, dessa ansiedade que tudo isso provoca, um estresse crônico e outras consequências também, ele pode iniciar ou aumentar esse consumo, é esperado que isso aconteça. Mas no curto prazo, também é esperado para esse indivíduo usuário que, em função da dificuldade de ter acesso à bebida alcoólica, uma outra hipótese, ele possa não utilizar essa bebida. Diferente do nosso dependente, do indivíduo que tem um transtorno por uso de substâncias, que quando entra em cena uma epidemia como essa, ele vai se preocupar, sim, em ter um estoque de bebida e gerar muitas outras consequências em função disso, porque ele precisa da bebida em função dessa doença para tentar se organizar, ou pelo menos para não entrar numa síndrome de abstinência. Então, o cenário para um tipo de usuário é um, e para o outro tipo de usuário, que é o nosso paciente, o nosso dependente, portanto, o indivíduo vulnerável, que além dessa doença crônica, tem outras consequências do próprio transtorno, é muito preocupante. Ele vai, sim, poder agravar o seu quadro em função disso. Mais informações sobre a Covid-19 no site da ABP, www.abp.org.br barra Covid-19.